Também ontem Já não lembro quando é que foi, acho que foi na terça-feira Eu estive com o Ricardo Aquele rapaz que estive aqui fazer também o podcast E ele disse-me uma coisa Boa e fixe, que foi o Moedas O Carlos Moedas O Carlos tinha um placar Quando tu saías de Lisboa Que era, juntos iremos mudar Lisboa E na volta Tinha um outro que dizia Juntos vamos mudar Lisboa Uma coisa assim, ou seja, tu quando saías O cartaz tinha um Nós juntos iremos mudar Lisboa No sentido que tu vais basar, mas no futuro Quando voltares a gente vai mudar E quando tu estás a chegar, o gajo diz Nós vamos juntos mudar Lisboa Tipo, são cenas que parecem bem estupidas Mas que entram na tua cabeça Eu acho que o Martin Na política é bem interessante É bem interessante porque eu acho que é um caminho Bem grande a explorar Nesse sentido, eu acho que a forma Dos políticos se comunicarem E é bom, antes desses novos políticos Têm essas ideias um bocadinho já fora da caixa Porque eu acho que é sempre uma comunicação Que o objetivo é Parece que eles se sentam todos Só como é que a gente vamos fazer Para que ninguém perceba nada do que é que estamos a dizer Porque é essencialmente o que acaba por acontecer A forma como eles se comunicam É uma forma que se distancia das pessoas Em vez de se conectar com as pessoas E cada vez tens mais políticos A investirem muito Muito, muito nas redes sociais E eu vi muito disso Eu estava já aqui no Luxemburgo Mas eu assisti de perto Às autárquicas E muita gente investiu ali Bom dinheiro em redes sociais Porque havia edições de vídeos Já semi-profissionais Ou até profissionais E via computação constante Lives Posts A questão dos postos de pagos Isso para a política é um bocado diferente Mas tudo o que é A estratégia de redes sociais Alavancado Ou seja, com uma grande base Já profissional Vê-se muito essa preocupação Sim, estavas a dizer aquela questão Porque tu quando vais fazer uma publicidade Tens a dizer se aquilo não tem nada a ver com política Isso nasceu mais por causa daquela questão dos Estados Unidos Não foi? Aquele problema que houve nos Estados Unidos E aí E aí E aí E aí E aí E aí